E voltamos com mais Crimson Tactics, vamos lá, eu fiz umas coisas aqui em off, eu equipei o nosso mago que só erra as magias, o George Fisher E comprei um cavalo pra jaqueta, um cavalinho pra ela aqui, então, sei lá, ela vai andar junto com o Mezenga, né E eles vão chegar mais rápido na linha de frente dessa maneira, vamos lá Será que vai ter treta no meio do caminho aqui? Nada, não teve nenhuma briga, nenhum evento aleatório Eu pensei que ela... ela era... eu não sei o que dizer É verdade que ela nos traiu, mas tenho certeza que é porque ela sentiu que não tinha outra escolha Talvez... quem quer que tenha matado o irmão dela tenha sentido a mesma coisa Não Nossos homens fizeram... nossos... nossos homens fizeram a escolha correta Como a gente não pôde ter... como não... como não conseguimos perceber O irmão dela era um cavaleiro de Sous Alta, não se esqueçam Todos os militares em Sous Alta têm as mesmas ideais que o Sir Ewing, ou o Duke Alguns simplesmente seguem ordens pra sobreviver Pra colocar comida na mesa pra família deles Eu... apenas disse que o Duke... e os homens dele merecem isso Se juntar ao exército de Arsenio... não é a única maneira de ganhar a vida Nenhum dos empregados de Arsenio é confiável Nem mesmo você Como podemos ter certeza de que você também não é um espião? O quê? Você não percebeu que tá falando igualzinho o Sir Ewing? Você ousa... Me... me cobrar dessa maneira? Chega, lutar entre nós não vai gerar nenhum fruto Não vai mudar o fato do que já aconteceu Sim, não podemos ficar nos bicando aqui Precisamos trabalhar juntos Agora mais do que nunca se quisermos desafiar Duke Arsenio Precisamos de mais aliados Especialmente agora que Mathilde não está mais conosco A ausência dela na bandeira branca Deixa muito das nossas... É... Dos nossos assuntos de mão abanando Sem mencionar que... Não sabemos o quanto ela... Ela mencionou pra nós, né? Revelou pra nós Precisamos fazer os preparativos para nos fortalecer imediatamente Sim, de acordo Eu tenho algumas... Algumas... Alianças por aí que podem ser de grande valor pra nós Vocês vão me ajudar em buscar... A confiança dessas alianças? É claro, porra Perdoe-me Perdoe-me, meu camarada Jovem Cavaleiro Tudo que você disse é verdade E tem... E tem um grande peso Mas o mesmo se aplica ao ódio Pelos Cavaleiros de Arsenio também Quando você luta por tanto tempo A exaustão e o desespero por isso Acaba deixando você cego Da repercussão das suas ações E deixa você amargo Dito isso... Eu tenho certeza que... Dito isso, eu asseguro a você que eu não vou usar isso como desculpas E vou lembrar nossos homens para manter a calma E ter um bom julgamento nas situações Isso é tudo que eu peço Não ser... Pra que não sejam injustos E... E percebam as coisas Não se preocupe Eu ajudarei Razia Caralho, isso é diálogo foda Você tem minha maior gratidão, Cavaleiro Deixaremos o resto Com você e com Blas Obrigada, Elder Elder... O nome dele é Elder ou ele é um ancião? Agora eu preciso ler no arquivo depois Se eu não me engano é Elder Porque ele é um ancião, né? O que você quer que eu faça? Vá para a cidade de Marilay E procure um homem chamado Emerick Shane Ele era um aventureiro que eu conhecia muito tempo atrás Então comece sua busca por lá E busque a guilda de aventureiros Entendido Diga-nos a característica dele Hum, eu não conheço nenhuma característica Eu nunca vi ele sem o elmo dele Mas ele tem uma armadura elegante E segura uma lança O povo da cidade chama ele de Sir pela bravura dele Eu gostaria de poder dizer mais Mas temo que é tudo que eu sei Muito bem Vamos sair pela manhã Espere, preciso da sua assistência Para mais um assunto Mas você vai precisar sair Para fazê-la Nós podemos colocar outros Para tarefa, se possível Hum, faremos o que for necessário Um dos nossos homens Victor Rain Foi mandado numa missão Próximo de Oclória Um vilarejo Para ajudar nossos espiões Eu quero que você traga ele de volta Ele é um Ele é uma pessoa nobre Que tem um caráter nobre E imenso potencial Do jeito que as circunstâncias estão A força dele seria de grande valor Aqui em Whitstone Muito bem Diga-nos mais sobre ele Ele é grandão Ele tem uns 20 e poucos anos Tem um cabelo amarelo Olhos azuis Victor é novo aqui E ele sempre esteve trabalhando com o Elder Brown Na maior parte do tempo Ah, Elder Brown é o nome do cara Não é a idade dele Não é porque ele é velho Victor também carrega uma espada bem grande Que ele é bem apegado Que foi dada a ele Por Elder Brown Mencionar o nome de Elder Pode persuadi-los A confiar em você Caso ele não queira vir Sim, Buera Sim, Buera Ele não falou nada com ela O Blas Estranho Ok Ele tá lá em cima na ponte Kingship Ponte da amizade Ó, tem uma parada aqui Qual que eu vou? Pera aí Tem, tem uma, uma exclamação Vamos vir no ponto de exclamação Talvez seja uma quest Ih, caçadora de recompensa Oh, hora de fazer um dinheirinho, rapazes Não buscamos batalha Deixe-nos passar Isso deveria nos convencer Lute ou vinha quieto É o mesmo diálogo Cara, eu não vou dar dinheiro nenhum pra vocês, não Vou lutar Mais e mais uma vez Vamos nos matar Por falta de julgamento Olha, Blas Eu prefiro lutar, Blas Sinceramente Será que isso pode afetar o personagem, Blas? 10 de 13 Rapaz Tem duas healers Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem pra cá você, healer Vem você pra cá, caçador O Blas O Blas vem pra cá também Cadê a jaqueta? A jaqueta tá aqui com o cavalinho dela Cara, eu tenho que tirar uns personagens Vamos tirar a arqueira E vamos tirar O Sebastian Payne Putz, eu tenho que tirar mais um também Vamos tirar o mago Nível alto aqui Vamos lá Vamos lá Ok Ahn, vamos lá Winter's Wolf Eu vou usar no cara aqui Na real vou usar em mim mesmo, cara Vou usar em mim Vou manter os nossos clérigos bufados, né E vou correr cá pra trás, né Não vou ficar aqui na frente, não Vou fazer eles descerem pra cima da gente Acho que é uma das melhores estratégias Eu posso Eu posso até mesmo tapar esse buraco aqui, né Aqui tem mago Aqui tem cavaleiro Olha Espada xin de duas mãos ganha de cavaleiro Aparentemente Vamos vim cá pra frente Não tem muito o que fazer aqui, não Action, magic, não Só passa Vamos lá, duelista Vai fazer o quê? Caraca, rushou, doido Ela rushou, né, gente Você tá louco Ahn Arma de fogo vai pegar no cavalinho Coitado Será que aqui eu consigo acertar alguém? Não dá pra acertar ninguém aqui, cara Por causa dos personagens que já estão Acho que dá pra acertar aqui Deixa eu ver Dá pra acertar Dá pra acertar Pena que a gente vai tomar porrada, né Se a gente ficar muito na frente Long ball Ih, vai pegar na árvore, cara Pera aí Vamos lá Deu bastante dano, hein Se a clériga não curar ela Ela morre Tem sempre um inimigo Que é meio louco, né Que vem pra cima e Escolhe a morte O que eu vou ter que fazer aqui É usar a jaqueta E usar o mezenga Pra impedir a passagem do inimigo Se não esse cara vai simplesmente Passar aqui E vai fazer um estrago na gente Morreu? Morreu GG Deixa eu vincar pra frente Eu não vou conseguir acertar É... A lança não chega ali Mas vamos lá Magic Vou me bufar Pronto Vitalidade É nóis Ah, tá Eu acho que esse cara Não atravessa aqui Tenho quase certeza Vamos lá Magic Inner Flame Causa foco Eu vou dar Inner Flame Pro cara aqui, doido Vai dar agilidade pra ele Deixar ele bufadão Winter's Wolf Vou bufar Esse cara aqui Pronto Agora ele tá com buff de Mind Ele vai encher mais mana Rápido, né E eu vou ter que vazar daqui Com esses carinhas aqui Vem pra cá Pra trás da árvore Do cotoco de árvore Quebrado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Puta merda Boots Beleza, então esse é o mago Que a gente tem que matar primeiro Silenciar ele e matar ele O cara já chega metendo roots No grupo, cara Vamos lá 60% será? Ah, desviou Safado, hein 60%, cara Eu acho que eu consigo limpar o roots Da personagem ali Pronto, limpei Minha voz falhando, caralho Tô entrando na puberdade Tô entrando na puberdade de novo Minha voz tá falhando Ah, se vocês ouvirem um ventilador de fundo Enquanto eu tô gravando É porque eu sou do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Tá um calor do caralho Eu vou vir pra cá Eu vou vir pra cá agora Eu vou direto naquele mago ali No próximo turno Vai, bate no cavalo, doido Agride o animal Nossa, 16 de crítico 16 de crítico é tipo É uma cosquinha Headshot Vou arrancar o máximo de vida Que eu conseguir dele Ouça meu chamado Blá, blá, blá Não vou nem ler Essas habilidades aí Eu tenho preguiça de ler Senão eu traduzia pra vocês Pra dar imersão Mas esse cara vai atravessar tudo Vai vir atrás do Blast Quer ver? Ah, não Caralho, deu crítico na jaqueta O cavalo não toma dano, mano O cavalo é imortal Eu não preciso curar ninguém não, né? Deixa eu ver Winters Vou me bufar com o Mind Why not? Tô bufadaço Vem cá pra trás Atrás das árvores A gente tá protegido Ok Meu maguinho da terra Meu maguinho da terra Será que você consegue dar dano Nesse cara aqui? 78 Eu vou começar a causar dano Nos inimigos, galera Com magia Vem pra cá, pra trás Se esconde aqui No meio das árvores Vou bater Cara, vou bater no mago Qual personagem é que vai atacar? É a da frente? Aí ferrou Deixa eu ver Eu tenho Eu acho que eu tenho ponto Pra vir aqui Estunar Desgraçada, né? Pronto A tordoeia nojenta Não vai se mexer, não Habilidade Não tem como Estunar esse cara aqui Tem como dar dano nele Mas não tem como Estunar ele Complicado Vem pra cá Pronto Lança Na fuça O mago subiu Correu da gente, né? Oh, deu miso, otário Pensou que fosse me acertar? Cusão Olha Breach armor nesse cara aqui Ou não precisa? Sinceramente Vou só atacar normal, vai Ataca normal Não precisa quebrar a armadura Desse cara Olha isso, cara É muito dano Ele tem quanto de vida? 34? Será que uma pedrada Mata ele? Ah, ele desviou da pedra Se ele tivesse tomado a pedra Ele morria Era kill Vamos lá Ataque Firearm Não acerta o cara Mata esse daqui Logo de uma vez Quando eu tiver meu Meu ponto Eu vou lá silenciar o mago Não quero ficar tomando Roots desses caras, não Ih, maluco Ignorante Ó Ó, tomou Bloqueei, cuzão Será que o inimigo Vai ter Rez Em algum momento? Até agora A gente não encontrou Um clérigo Que tenha ressurrect Um clérigo Que possa prejudicar Nosso jogo Ei, filho da mãe Bloqueou, cara Desgraça Desgraça Caramba, mano Tem clérigo que só bufa Agora que eu tô vendo Tem clérigo que simplesmente bufa, não ataca Tem três clérigas lá Ah, vamos lá 80% vai tomar Cara, meu maguinho tá fazendo a festa aqui Esse mago era inútil Era o pior mago da galáxia Mas agora que eu equipei ele Tomei mais um roots Esse jogo não gosta de mim Quebrei a armadura da desgraçada aqui Eu vou me vingar desses roots Eventualmente Tudo no seu tempo Terei a vingança dos roots Estuna Toma Vamos lá Eu quero acertar o cara lá em cima Doido Magic suppression Toma Toma silence aí, mago desgraçado Contemplem o mago Sem seus poderes Warstrike Será que morre? Toma Hit kill, mano Cara, a gente tá ficando forte, hein Só o começo do jogo que foi difícil, galera O começo do jogo foi terrível Mas isso aqui tá bom Como é que eu tiro roots da menina lá na frente? Vamos lá Cleanse Ah, não dá, mano Não dá Dá pra curar Ah, não dá Eu queria Tá cleanse na desgraçada Não dá Sacanagem, né? Winter's Wolf Em mim Pronto Tem que lembrar de manter o Winter's Wolf Buffado nos aliados Vai ajudar bastante no combate Tá tordoado, né? Hehe Vamos ver se essa mulher vai dar cleanse no aliado Ela não tem Ela só tem o Mandy Mas ele não vai atacar Morreu Beleza Parece uma luta fácil, mas Os inimigos são fortes, galera Se a gente não tivesse Bem equipado e tudo A gente tava apanhando Pra esses caras aqui, mano Deixa eu vim cá pra frente Começar a catar loot Bom, vim pra cá Ah, vamos lá Eu vou buffar A defesa Ah, dá pra Buffar em cruz, né? Olha só Vou buffar nos três aqui Maluco Hehehe Vai jogar pedra, ó Ah, bloqueei a pedra, cuzão Ah, vamos vir aqui Ah, magic spell Não Magic suppression Toma Menos uma clériga agora Vou silenciar todo mundo, cara Com esse personagem aqui Não vou deixar ninguém fazer nada Só item bom, cara Meu Deus, esse jogo é muito bom Vem pra cá Vou bater em você no próximo turno Jaqueta, minha colega Não consigo atacar ninguém O jogo não deixa Sacanagem, né? Sacanagem, né? Usar defesa Usar defesa Usar defesa É isso, tá ligado? Vira pra cá Ahn Pura não precisa Tá todo mundo Tá todo mundo relativamente bem aqui, né? Deixa eu ver aqui o negócio Ahn Vem cá Vem cá pro meio Vou vim cá pra cima Olha o tanto que o cavalo anda, doido Pra cá ela não vem Ela vai ter que ir pro meio Hum, ela subiu Jogou pedra no meu cavalo Filha da puta Tomou roots Aprendeu como é que é o roots Aí, escrota Negócio chato da porra Bandido é uma boa maneira De farmar uma grana, né? Agora que eu tô percebendo Acho que eu vou ficar aqui Não vou fazer nada Vai acabar em um turno Vai acabar em um turno Vou renovar o buff desse aqui Vai acabar em um turno O cara dele está silenciado Até agora, né? Ah lá, cara Ahn Vamos pegar essa carta aqui Eu não queria acertar todo mundo aqui, cara Na moral Eu não queria acertar Vou ter que acertar aqui Todo mundo aqui com dano em área Mesmo eu não querendo O tolo ganhou uma cartinha, ó Ok, acabou Valeu a pena perder vida Pra matar essa mulher Pra matar essa mulher aqui Cura Pronto Não tem mais choro Eu ainda não pensei em transformar ninguém em rogue, né? Talvez eu transforme a... A outra arqueira que a gente não tá usando Olha Vamos vincar Vamos vincar pra cima Ah, desgraça Vamos silenciar mais uma Não quero ninguém castando Beleza Agora a gente tá na vantagem De esses filha da puta aqui, mano Ahn... Estuna Toma, desgraça Vou ficar aqui Não vou ser aqui, não Cara, que maldade com eles, né? Só silence na boca Dá uma cura Não vou ser aqui Headshot Será que eu mato esse cara? Melhor matar ela Nossa, deveria ter atirado nele Crítico vale sempre mais a pena Em quem tá com a vida alta, né? Vamos vir pra cá Será que dá pra acertar alguém ali? Toma Eu queria saber qual vai ser a utilidade do mago de terra No endgame Com magos como magos do vento Dando buff de velocidade Talvez os magos de terra fiquem obsoletos Mas eu ainda tenho que ver isso no jogo Ainda jogando O mago das trevas é um DPS Que buffa dano nos aliados Eu curti ele, mas eu ainda prefiro O mago da terra Como personagem defensivo, né? Ele parece estar tendo mais utilidade Na questão de buffar E ajudar os aliados Só o dano dele que é ruim Vou vir pra cá Pra pegar o loot do cara morto aqui Vou silenciar a desgraçada Beleza, dois silenciados Se eu conseguir manter a média de dois silenciados Ao mesmo tempo Tá tranquilo Por mim tá tudo bem Vou vir pra trás dessa maldita aqui Atordou Não deixa curar ninguém Acho que é isso Agora os inimigos Não vão fazer mais nada A gente vai matar eles Não tem mais nada Que eles possam fazer aqui Filha da mãe Jogou pedra Vamos lá Vamos lá Será que eu consigo atordoar? Não dá nem pra passar com o cavalo aqui direito, cara Eu tô conseguindo atordoar e manter esse cavaleiro aqui É ela É mulher Eu tô conseguindo manter ela aqui Porque Eu acho que Eu prendi aqui Magic suppression Pronto Não vai castar não, nojento Eu vou vir pra trás de você aqui Você não vai correr de mim não Vamos finalizar esse cara aqui Ih, não dá pra acertar Ah, dá pra acertar aqui Pronto Vim Las Cuestas Oitenta e sete de dano Não dá um crítico, cara Porra Vamos pegar a carta que tá aqui Inteligência Boa Alguém tem que ser inteligente aqui nesse grupo, né Ô mago Contemplem o mago E seus poderes Incríveis poderes Silenciada É isso A outra ali, ó Vai fugir, ó Tchau Sessenta e oito por cento Será? Toma, pedrada Cara, matei uma mulher Apedre... Matei uma mulher Apedrejada Aonde estamos? Meu Deus do céu Em que ano Viemos parar? Ah, barbaridade Está tomando conta Conta... Está tomando conta Dos corações do homem Dos homens Meu Deus do céu Dei uma pedrada na cabeça da menina Paf Vou acertar aqui a árvore Porque eu acho ela feia Vamos lá Ability Stunning Strike Acabou Ela bloqueou Nojenta Tá bom Bloqueia aí Eu vou até embora daqui Para você Parar de ser escrota Ela vai bater no mago agora O mago nem é implacável Coitado Ah, fugiu Fugiu, bandida Não valeu a pena lutar comigo não, né? Percebeu que não vale a pena lutar comigo, né? A recompensa é muito curta, né? É pouco dinheiro, né? Para me levar embora Vamos lá Vamos finalizar a desgraçada aqui Você Saiu de casa, né? Não lavou suas calcinhas E agora foi pega aqui Morra! Toma, desgraçada Vai, a vida de mercenário vale a pena? O loot foi bom Dinheiro foi bom Olha isso Dois mil oitocentos Valeu a pena E eu ganhei uns codex de magia também Brigar vale a pena Porque ganha magia Ah, galera O cavalo conta como um aliado Por isso que o jogo não me deixava levar gente, né? Interessante Vamos subir Isso é uma perda de tempo Essa guilda tá quase vazia E quem quer que esteja presente aqui Para apresentar esse... E quem quer que esteja presente Parece odiar esse tal Emerick Como podemos perguntar sobre ele por aqui Se o nome dele faz com que as pessoas fiquem agitadas? Razia nos mandou numa caçada sem... Sem nenhuma esperança Hum, deixe-me pensar Qual outro lugar podemos buscar por ele? Ei, vocês parecem ser guerreiros formidáveis Ahn... Buscam a recompensa do dragão também? A recompensa do dragão? Ahn... É O dragão de Grinsfold, é claro Pode nos dizer mais, por favor? Um dragão tem causado problemas em Aldcrest por um bom tempo E os aldeões desistiram e finalmente colocaram uma recompensa na guild Para matá-lo Sim, eu li algo sobre isso No mural ali Eu ia falar pra você Isso explica porque a guilda tá vazia É claro que a guilda tá vazia Aventureiros Assassinos Caçadores de recompensa Todo tipo de gente De Merriley e de qualquer lugar Foi pra lá Eu gostaria de... Eu gostaria de... Ter ido também Mas... Eu tenho uma vida com meu marido E tem que cuidar dessa menininha É, o marido dela morreu no caso Depois que meu marido morreu eu fiquei sozinha com a menininha Ah, uma antiga aventureira? Pode nos falar algo sobre um aventureiro chamado Emerick Shen? Emerick Shen? Sim, eu ouvi falar dele Ele era muito conhecido na guilda Mas eu não vejo ele na cidade por um bom tempo Entendo Você tem nossa gratidão, madame Que os deuses vigiem você e sua amada garotinha Vamos para Aldcrest Podemos encontrar esse tal de Emerick lá Ou alguém que nos leve até ele Eita, mudou o loading, ó O conclave do abismo Uma poderosa e grande covenante de magos negros Que praticam necromancia Eles originalmente eram cidadãos de Brionia Muito tempo atrás e... É... Participaram de... Participaram... Tiveram uma ativa participação importante Em reduzir as perdas de Brionia Nas guerras arcanas Utilizando os caídos para lutar do seu lado Mas depois da guerra Os necromancers É... Conquistaram a ira de todos os outros magos E o arquimago da época Ordenou que eles fossem perseguidos Caramba! Então necromantes usaram magia E foram perseguidos Mas eles estavam ganhando a guerra Povo ingrato, hein? Vamos ir ali na... Na tal vila Vê se a gente encontra o nosso amigo Nem mais um passo Nós mataremos o dragão E vamos pegar a recompensa Vire-se Se não quiser morrer E como está tão confiante De que você pode sair Vitoriosa de uma luta contra um dragão? Se deseja lutar Nós vamos Parece que você Não sabe o que beneficia você Escolhe suas palavras com cuidado Blast Não se esqueça que temos recompensas em nossas cabeças Agora Nós não buscamos lutar nem com o dragão E nem queremos a recompensa Viemos procurando um aventureiro chamado Emerick Shane Ah, você é esperto Não tem ninguém aqui com esse nome Agora saia antes que mudemos de ideia Rapaz É isso? Eles estão mentindo Eu consigo sentir Eu sei, se acalme Vamos entrar durante a noite E ver o que fazer Eu não quero lutar A não ser que... Eu não quero lutar Pode causar problema para o vilarejo Certo Você está certo Não devemos colocar o vilarejo em perigo Ih, maluco As armas, amigos Não deixem que fujam Ótima pegada, irmã Quase perdemos uma recompensa boa Ih, vou ter que matar bandido Vamos lá Cara, só tem arqueiro nessa merda, mano Vai ser uma batalha difícil A gente não pode mover E ficar desprotegido aqui, não Vamos lá Vamos ver o que a gente faz aqui Vamos vim pelo lado aqui Flechadão Pelo menos um inimigo tem que cair Eu não optei por trazer os magos nesse lugar aqui Porque os magos simplesmente não vão acertar nada Eles simplesmente não vão acertar os inimigos Tem esse problema Vamos vim aqui na frente Com o nosso cavaleiro Aí a gente já bloqueia essa ponte aqui Opa Miss, ótimo Quando os caras da Miss Isso me alegra no nível Vamos lá Winter's Wolf Bufa Eu acho que eu vou vim cá pra frente Pra poder Curar os caras lá na frente, né Senão a gente vai ter problema Problema Tentei imitar o Lorde Vinheteiro Vamos tapar aqui a passagem desse idiota aqui Filho da mãe, cara Caralho Caraca Crítico de 200 Tá, vou vim pra cima do mago aqui, né Eu... Cara, eu tenho que bater Sendo muito sincero aqui Esse... Caralho O cara não perde vida Ele tem tipo muita... Muita resistência Esse cara aqui Eu vou atirar nos inimigos Que tem fraqueza E vou rezar pra eles fugirem Sei lá Beleza Diminuiu a força do cara Caramba, velho 131 Cara, todo mundo a nível alto aqui 18 Meu amigo Não, não, não Eu não sei se eu deveria vir pra cá Cara, eu vou fazer o seguinte Eu não posso deixar o personagem A deus dará Mas eu também não vou fazer nada Dando dano nesse aqui Vamos ter que vir aqui batendo esses caras aqui Ah, vai te fuder Ai, velho Porra 70% errou Tomei outro tiro Essa personagem vai morrer, cara Vou curar ela Mas ela... ou ela ou eu vou morrer aqui O clérigo Não vai rolar não Eu não consigo stunar o cara ali Eu não vou conseguir Eu vou tentar atordoar esse cara aqui Não tem nem a porra do atordoamento Não tem nem habilidade Eles dois vão no clérigo e o clérigo vai morrer Ó Ah não, foi no caçador Beleza Desviei, ótimo Agora o outro ali vai no clérigo Tenho quase certeza Ô, 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 ô Ô Beleza Correu Obrigado Vamos matar esse maguinho aqui Toma machadada, cuzão Ficou na merda, né? Ah lá Gosta de dar crítico nos outros? Toma aí também Ahn... O que a gente vai fazer aqui? Eu acho que eu posso atirar nesse cara aqui Toma Dei crítico nele, mano Valeu a pena Nossa, como valeu a pena Ahn... Tenho que vir pra cá e atacar esse maluco aqui Quebrei a armadura dele Nossa, cara Não sei como Eles estão fazendo cagados Que ficaram aqui pra trás Ao invés de atacar a gente direito Eles estão indo nos outros Mas não tem Mas não tem A jaqueta tá no cavalo Ela não recebe cura, né Eles tão focando o cavalo por qual motivo Exatamente, tipo Onde eles querem chegar com isso Será que a IA tem noção De que o cavalo vai cair e Eu ainda vou tá ali batendo Ah, estuna Ah, consegui estunar Ah, se eu conseguir manter um No stun Um caçador, um healer, alguma coisa Eu tô feito Ok Caralho 305 de dano Velho Como que eles conseguem Esses danos assim, tá ligado Eu não Eu só me fodo Ah, merda Era óbvio que ia errar, né Mas porra Hit and kill no Blast, cara O Blast tomou um HK ali Toma Beleza Beleza Eu vou juntar os dois caras Com a arma de duas mãos Vou matar alguém Esse aqui tem que morrer Porque ele tá targetando o healer Ah, filha da puta Caralho Só Miss, cara Os únicos que não podem dar Miss Dão Miss Eu não posso jogar jogo assim, tá, galera Quando eu jogo jogo assim Eu fico puto E aí Vamos lá. Ele me acerta. Olha que bonito. Ele me acerta com muito mais dano do que eu tô. Toma crítico nojenta. Vamos vir pra cá. Nossa, a poção deles é nível 2. Maluco. A pior batalha de todas é essa. Matou, mulher. Matou, mulher. Beleza. Eu não tenho mais o que fazer aqui. War Strike, será? Eu vou errar, mas vamos lá. Eu acertei. Deu crítico. Eu não acredito. Quase 300 de dano. Caramba, que sorte. Se eu continuar tendo sorte como eu tô tendo aqui, tá tranquilo. Beleza. Atordoei mais um. Posso até ressar um dos que caíram ali. Eu acho que é um dos que caíram ali. Eu acho que eu não vou conseguir ressar ninguém, não. Agora que eu tô vendo aqui. Eu acho que eu não vou conseguir ressar o cara que caiu, não, o Blast. Mas vamos ver. O Blast é da história. Ele não tem contador de morte, se eu não me engano. Mas o restante, cara, complicado. Desbloqueei. Ótimo. Pensei que eu fosse perder o cavalo aqui. Ele vai bater na mulher de novo, cara. Ah, vai se for... Não vou mais ressar. Não vou mais ressar. Deixa morto. Fica morto. Não vou mais ressar ninguém. A gente resta o personagem achando que ele vai servir de alguma coisa. Aí vem o imbecil e mata ele. Eu vou ter que ressar o Blast. Infelizmente. Revive. Tomara que você não morra, meu querido Blast. O seu turno é agora. É depois desse aqui. Aê. Uai, não. Não é o turno dele, não? Caramba. Pensei que o Blast fosse jogar agora. Era o último turno pra ressar. Não que era a vez dele. O jogo anulou a vez dele. Vai lá. Vamos tomar dano. Eu vou perder o cavalo. Não, tá vivo ainda. Eu não acredito. Não acredito. Filho da puta, cara. Caralho. O cara desvia toda hora. Não adianta bater nas costas, não, cara. Morre de novo. Morre de novo. Morre de novo. Vamos vir pra cá. Eu vou apanhar, mas... Vamos curar o Blast. Topar a vida dele. Se esse cara aqui ainda estiver vivo, eu ressuscito a mulher aqui. Senão ela vai ficar morta ali. Eles vão tirar o meu cavalo, mas eu vou continuar batendo. Mas eu vou tirar o meu cavalo. vai fazer o... Será? Não funcionou. Droga. Deu crítico, mas não funcionou. Footshot é a única coisa útil aqui. O headshot talvez seja também. Mas precisa critar. Ah lá, filho da puta! Tirou minha armadura. Beleza, mas eu tô bem. Eu tô safe. Olha só que interessante. Eu posso dar um war strike aqui no meio. Será que eu mato alguém? Pegou os dois. Matou um. Ótimo, mano. Deu um dano muito bom. Vamos correr pra cá pra bater no clérigo dele? Derrubou o cavalo da idiota. Vamos vir aqui. Stunning Strike. Boa, atordoou o padre. Não vai curar ninguém. Não vai ter ave maria pra ninguém. Nem cheia de graça. Ah, vamos lá. Rekindle. Vamos restar a desgraçada. Por favor, desgraçada. Não morra, desgraçada. É aquilo. Eu quero que você fique viva pra você ajudar aqui, desgraçada. Arrombadinha. Os arqueiros vão tentar fazer um estrago aqui. A gente tem muita armadura, doido. Pode vir. Ótimo, eu vou te falar que a flechada deu um dano bom. Embora eu saiba que a gente não vai morrer pra esses negócios. Não tem como acertar. Vamos ativar a defesa aqui. Seja lá o que vier, a gente tanca essa merda aqui. Beleza, eu tô atordoado. Quer dizer, o cara ali tá atordoado. Eu posso dar um footshot no nojento aqui. Que eu não sei se funciona. Vamos tentar. Não funcionou. Droga. Cara, eu vou desistir de usar o footshot, na moral. Porque ele só é bom se ele funcionar. O headshot tem chance de critar e matar o alvo. Bloqueei, cuzão. Vamos vir aqui agora. Talvez eu consiga dar um ataque que dê um dano bom. Olha. Tá morrendo, otário. Tá morrendo. Ora roto. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Lucas vorne. Como queiram. G1. 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 Será que ela vai cair, a jaqueta? Sendo sincero, será que ela cai no chão? Eu não consigo curar lá na frente. Consigo? Deixa eu ver. Não consigo. Mas eu consigo curar o rapazinho aqui que tá morrendo aqui. Nossa senhora. Excepcional esses maguinhos aqui, velho. Esse clérigo aqui tá salvando a nossa vida no nível. Jaqueta bloqueou. Ótimo. Agora eu posso ir pra cima dos caras de novo. Eles não tem pra onde ir, então eu vou ficar usando defesa. Vou ficar defendendo aqui. Eles não tem pra onde ir. 93%. Critou. Ah, desgraça. Eu vou só usar o headshot, cara. Só o headshot vai valer a pena a partir de hoje. O footshot só vale a pena se o inimigo for tipo capeta. Aí eu uso nele. Bloqueado. Arqueline. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A do começo foi muito difícil, mas essa daqui... Pro nível dos inimigos... E os itens que a gente tem, tá pesado essa daqui. Vai derrubar a jaqueta no chão, quer ver? Derrubou a jaqueta. Meu Deus do céu, gritou. O cara, o mago deles é melhor em tudo que o nosso mago é. Eu nem trouxe o meu mago aqui pra não passar vergonha perto do mago deles. Eu vou vir pra cá, vou usar poção, porque esses caras vão me matar, velho. Não tem poção de... Eu não tenho poção de cura, não, velho. Eu jurava que eu tinha comprado, que eu tinha feito. Ninguém tem poção de cura. Agora que eu tô vendo, ninguém tem uma. Um minha no inventário, umazinha. Vamos lá. Ah, tá bom. Men... Vamos curar essa mulher aqui. E depois a gente resta a jaqueta ali na frente. Meu amigo, olha os perrengue que a gente tem que passar. Olha os perrengue. Ah, mano, matou mais um, cara. Tá de palhaçada, cara. A maga deles vai ficar matando a gente, é isso. A maga deles vai ficar matando a gente e é isso. E eu sou obrigado a aceitar essa porra. Vamos lá. Beleza, atordoei a Kuzona de novo aqui. Ah, desgraça. Vamos lá, Rekindle. Essa. Cara, que missão horrível. Eu vou mover o meu mago lá pra frente pra ele virar bucha também, senão a gente morre. Beleza, não deu crítico. Pensei que ela fosse critar novamente e acabar comigo. Headshot, será? Ah, morreu. Desgraçada. Ah, vamos vir pra cá. Estuna. Filha da mãe. Caramba, conseguimos, velho. Prendemos ela no stun lock aqui. Ah, deixa eu ver se eu consigo matar esse outro aqui. Ou causar um dano bom aqui. Desviou, né, cuzão? Beleza, eu aceito. Eu aceito. Eu consigo ver teu dodge sem ficar com raiva. Toma, lança. Toma. Eita. Toma. Pensei que eu fosse acertar o Mezenga lá em cima. Não acertou, não. Ah, ela tá com a passiva, não tá? Agora, se eu não me engano... Ela tem aquela passiva de não acertar mais os amigos em volta, eu acho. Ou só o Mezenga e a jaqueta tem essa passiva. Eu teria que dar uma olhada depois. Os dois atordoados, cara. Grita. Ah, toma crítico na fuça. Acho que ele morreu agora, hein? Ei, bateu em mim também. Valeu a pena. Derrubei o cara e caí no chão. Que isso, mano? A jaqueta... A jaqueta... Beleza, a jaqueta não morreu. Ela ficou caída. Tadinha. Caramba, a jaqueta. No finalzinho, a jaqueta caiu. Tadinha dela. Beleza. Por pouco a jaqueta não morreu, cara. Engraçado. Beleza. Todo mundo meio que upou. 13, 14. Valeu a pena. Vocês são os que expulsaram os bandidos? Sim, anciã. E pedimos desculpa por qualquer dano que possamos ter causado. Nós vamos ajudar nos reparos. Isso é absurdo. Você tem nossa maior gratidão, jovens guerreiros. Aquele bando de bandido usou a caça de dragão como um disfarce para tomar o vilarejo. Ih! Como se nosso vilarejo... Tivesse destinado a sair de um criminoso para outro. Oh, eu... Muito bem. Estou feliz que possamos ter ajudado. Mas por que eles tomaram o vilarejo? Eles são empregados de um homem brutal. Ele instruiu eles a não deixar ninguém passar pelo vilarejo até que ele retorne com o corpo do dragão. Você encontrou alguém pelo nome de Emerick Shane? É claro. É o Sir Emerick que trouxe os bandidos para cá. Caramba! Emerick trouxe eles aqui? E você chama ele de Sir? Parece que buscamos um homem que se juntou com bandidos. E não se preocupa com mais ninguém. Não pule para conclusões, jovenzinho. Você não sabe o que aconteceu aqui. Sir Emerick é um homem... É um santo honrado. Sim, foi o Sir Emerick que contratou os assassinos para a assistência. Mas ele não esperava que eles fossem se tornar isso que eles se tornaram. E desonrar o acordo. Pode nos dizer onde ele está agora? Um amarrado. Ele foi levado para servir de isca para o dragão. Caramba! Teria sido um de nós amarrado lá se ele não tivesse lutado por nós. Ah, sim. Devemos ir rápido. Obrigado, anciã. Obrigado, anciã. Caraca! Então o cara é um herói mesmo. Ele contratou esses caras para caçar o dragão. Daí os caras usaram ele de isca e tomaram o vilarejo. Cara, bandido... Bandido tem que morrer, galera. Desculpa aí. O bandido tem que morrer. Bom, eu vou encerrar por aqui, mano. Já teve muita bandidagem por hoje. Próxima missão é nível 17. Essa daqui é 17 também. Bom, vejo vocês no próximo episódio. Fui!